A linha eu tiro pena, de peixe eu tiro escama, de você eu tiro a roupa e te levo pra neve. A desgraça nem parou de mijar na cama ainda e fala que vai tirar a roupa dos outros. E troca a fralda, né, neném? É, neném tirou a fralda, né? Mas se ela quiser se tirar, tu comia, né, filha da puta. Não fala do cara que tu também pegava. Seguinte que o papo é todo mundo se juntar e pegar ela, tá ligado? A bozada. Bom, 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 bom.